A medicina evoluiu muito nos últimos anos. Queremos não apenas curar doenças, mas dar qualidade de vida para as pessoas. Isso significa usar todos os recursos disponíveis e atender pensando na particularidade de cada um. Quando surge algum sintoma, nem todos podem ir até os consultórios. E agora, na pandemia, isso ficou ainda mais claro. Por isso mesmo, o tema desse segundo vídeo é tão importante. Vamos falar da telemedicina e do que fazer quando suspeitar de que se está com o Covid. Prontas? Os sintomas da Covid-19 são muito semelhantes a uma gripe ou um resfriado comum. Então, tosse, nariz escorrendo, dor de cabeça, febre, diarreia. Não sentir o cheiro dos alimentos, da comida. Isso até prejudica o paladar. Outros sintomas mais graves, como falta de ar, perda de consciência, podem também acontecer na Covid-19. Caso você tenha sintomas leves, que não te prejudicam nas atividades do dia a dia, vale a pena observar por pelo menos 48 horas. Não tem uma necessidade de sair correndo para um serviço de saúde. Caso você tenha sintomas mais graves, e o que eles são? Falta de ar, uma febre que não cessa nem com a medicação analgésica, antitérmica, aí é importante procurar um serviço de emergência ou um profissional de saúde que cuida de você. Modalidades de atendimento que não eram tão conhecidas, como o atendimento por telemedicina, o que é isso? É o atendimento em que a pessoa está num lugar e o profissional de saúde em outro. Ou pelo telefone, ou pelo celular, ou pelo computador. Essas modalidades de atendimento, elas podem ajudar nesses casos de sintomas mais leves, ou principalmente em casos de dúvida. Eu não sei se eu tenho que procurar o serviço de saúde. Caso você tenha acesso a esse tipo de atendimento, é uma excelente forma para ter um atendimento rápido, e que pode te ajudar como se cuidar melhor na pandemia. O principal teste para o diagnóstico da Covid-19 é o teste do PCR. Esse teste, idealmente, deve ser feito a partir do terceiro dia após o início dos sintomas. A realização dele deve seguir ou as orientações da sua região, do seu local, ou do profissional de saúde que te acompanha. Se o seu teste veio positivo, tem uma alta possibilidade de ser Covid-19. Vale a pena observar os sintomas, ficar em isolamento, e qualquer dúvida, procure o serviço de saúde que você é atendido. Se o teste vier negativo, ele pode ser que não tem o vírus, não tem a Covid-19, ou ele pode ser um teste falso negativo. Se você tiver dúvida, mantiver os sintomas, mesmo com o teste negativo, procure um profissional de saúde para avaliar a necessidade de repetir o teste. Enquanto não tiver esta outra orientação, se mantenha em isolamento com as medidas para prevenir o contágio de outras pessoas. Olá, consultoras e consultores. Bom, espero encontrá-los, encontrá-las bem, que suas famílias também estejam bem, que estejam se cuidando. A gente acabou de falar, agora há pouco, com o doutor Rafael, sobre telemedicina, um recurso que tem sido muito utilizado para evitar que a gente vá até os hospitais, para evitar que a gente se exponha mais ou exponha as pessoas da nossa família. A gente sabe o quanto manter a renda de vocês e das suas famílias, nesse momento, tem sido mais importante do que nunca, porque é através dessa renda que a gente consegue proporcionar mais tranquilidade e passar por esse período de uma forma mais tranquila. E dentro da consultoria digital, eu gosto sempre de reforçar que quem escolhe as ferramentas que melhor vão te atender ou atender o cliente, são vocês. Então é o espaço digital, é a revista digital interativa, é fazer uso do WhatsApp, que se tornou imprescindível na nossa vida para todos os temas e não é diferente para a consultoria digital. Além disso, a Central de Apoio Social da Natura também é um outro recurso que ajuda muito, que faz a gente estar muito junto para passar por tudo isso. Então, se nesse momento você estiver passando por uma situação delicada, como sintomas de Covid e não sabe o que fazer, ou qualquer outro motivo, por exemplo, se estiver faltando alimento na sua casa, agora, ou se tem chance de faltar nos próximos dias, ou mesmo se você estiver vivendo algum luto na família e tiver problemas emocionais, nós podemos te apoiar. Para saber como acessar o serviço Telemedicina Natura em casos de suspeita de Covid, fale com a sua gerente, com a sua líder de negócios. Cuidemos uns dos outros, né? Pois cada pessoa na Natura importa, e você importa muito para a Natura. Fiquem bem, continuem se cuidando. Um forte abraço em cada um de vocês.